E a Feira da Pechincha da Informática é um evento esperado, isso aqui é verdade, olha, quem quer comprar não perde por esperar. É um evento extremamente importante, fica assim de gente à procura de bons negócios, encontra, porque é Feira da Pechincha. Então, olha, você que é profissional liberal, estudante, você que está precisando cotar ou comprar equipamentos para a sua pequena empresa, para a sua média empresa, é um excelente momento, porque lá você vai encontrar tudo o que está à venda no mercado, mas por um preço muito mais barato, muito melhor. Porque é Feira da Pechincha, lá o pessoal está disposto a negociar com você, disposto a fazer com que você realize o melhor negócio. Não perca tempo, vá visitar a feira que vai acontecer de 30 de novembro a 5 de dezembro, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. A feira vai acontecer de terça a sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados e domingos, das 10h às 22h e a entrada é gratuita. Agora, você que é lojista, você que trabalha com informática, está chegando o final do ano, daqui a pouco você vai ter que fazer o seu alanço anual. Se não vendeu tudo o que você esperava, este é um excelente momento, olha, é final do ano, o pessoal já recebeu, deixa eu ver, aqui a 5 de dezembro, praticamente já recebeu até as duas parcelas do 13º. E aí, você reserva o seu estande, porque é um momento onde você pode vender tudo o restante dos produtos da mercadoria que você gostaria de ter vendido durante o ano. Vai telefonar para 5084-4304, vai reservar o seu estande. Não espere muito, porque é concorrido essa feira, reserva o melhor lugar, a melhor localização, o melhor tamanho de estande para você. De segunda a sexta, das 19h às 18h, você vai ligar de novo o telefone, lojista, 5084-4304. E a feira da pechincha da informática vai ser um excelente negócio para você que quer comprar e para você que quer vender. Feira da pechincha da informática é imperdível. Feira da pechincha da informática é imperdível.